Olá, tudo bem com você? Você gestante, já preencheu seu plano de parto? Não preencheu? Gente, quando você vai viajar, o que você faz? Você planeja o roteiro da sua viagem, não é? Então o parto é a mesma coisa, você tem que planejar como que você gostaria que fosse o seu parto. Pode ser que aconteçam algumas intercorrências nessa viagem e que ela não ocorra da forma com o qual você planejou. O parto também é assim. Talvez ele não vai ocorrer da forma que você planejou, mas você precisa de fazer esse planejamento. E depois da vinheta eu vou conversar com você sobre o planejamento do parto. Estamos de volta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like aí para ajudar o nosso canal a crescer, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e deixe o seu comentário também. Nós estamos falando hoje sobre plano de parto. O que é um plano de parto? Então como eu disse no início, antes da vinheta, se você vai viajar para algum lugar, eu mesmo vou sair de férias no começo do ano que vem. Eu já estou fazendo o planejamento da minha viagem. Como que eu quero que seja essa viagem? Nós vamos sair daqui que horas? Nós vamos de carro, de ônibus, de avião? Quantos dias nós vamos ficar lá? O que eu preciso levar de roupa? O que eu preciso levar na mala? Vamos preparar o carro, ver se está tudo alinhado, balanceado, se as peças estão funcionando perfeitamente. Pode ser que o pneu fure, pode ser que eu chegue no caminho, na estrada lá e tenha uma obra e eu preciso desviar do meu caminho. Pode ser que intercorrências aconteçam e da mesma forma é o parto. Então existe um folder que se chama plano de parto. Aqui na Secretaria Municipal de Saúde do meu município, as gestantes já recebem esse plano de parto no pré-natal, já na primeira consulta. E elas têm um tempo para sentar com a sua rede de apoio para conversar o papai, a mamãe e resolver como que eles querem que seja o parto. Então tem desejo que seja normal? Tem desejo que seja cesárea? Por que que é cesárea? Porque tem medo do normal, tem medo de algum outro problema, já teve uma cesárea anterior e acha que não pode ter parto normal. Então coloca lá no plano de parto o seu desejo. Um parto com analgesia? Um parto sem analgesia? Como que vai ser? Deseja que o seu acompanhante corte o cordão umbilical? Então existe esse plano de parto, você vai preencher ele com o roteiro que você deseja que seja o seu momento de parto. Pode ser que você precise de ir para um processo que nós chamamos de indução, porque o seu bebê já está com pós-datismo, vamos dizer lá, mais de 40, né? Já chegando em 42 semanas e está lá no forninho e não quer sair. Então precisa fazer indução? Pode ser. Pode ser que você tente um trabalho de parto e o bebê depois entre em um sofrimento fetal ou aconteça algum outro problema que precise fazer cesárea? Pode ser. E por que que eu estou falando para você isso? Porque eu já ouvi, eu já tratei de mãe que evoluiu para uma cesárea após a tentativa de um parto normal e teve problemas lá na frente com a amamentação e ela associou esse problema com a cesárea e ela tomou para si a culpa. Ela falou assim, nossa, será que se eu tivesse conseguido, dado conta do parto normal, agora meu filho estaria mamando bem? Então não assuma para você essa culpa. Eu estou te falando isso porque nem sempre o caminho que nós traçamos é aquele que vai acontecer. As coisas vão acontecer do jeito que elas têm que ser, mas faça um planejamento para você mostrar para aquela equipe que está te atendendo o seu desejo. Se outras decisões precisarem ser tomadas, elas serão. E o que que você vai fazer se o seu plano de parto falhar? Se você precisar tomar outro rumo, outro caminho? Se o seu bebê nascer prematuramente ou se vocês tiverem algum outro tipo de interferência no momento do parto, na gestação, e você precisa ficar separada do seu bebê. Bebê na unidade neonatal ou você mesmo numa unidade de terapia intensiva, por algum motivo vocês não vão ficar juntos. Como que procede a amamentação? O mais precoce possível, você tem que procurar uma sala de ordenha ou se no seu hospital não tiver, procure ajuda para que você estimule a produção de leite. Estimular seria bom que fosse com uma bombinha manual ou elétrica. Dá para fazer estímulo também manual? Dá, mas é melhor que seja com a bombinha. Fazer um estímulo para que assim que o seu bebê possa estar sugando o seio materno, esse estímulo já foi feito e a sua produção vai acontecer no período correto. Não vai atrasar demais, sua mão às vezes o bebê não pode sugar e você teve logo a apojadura, a mama está cheia, precisa. Então esvaziar essa mama, guardar esse leite para o seu bebê poder receber quando tiver com dieta liberada. Você tem que se preparar para isso. Então saiba, precisou se separar do bebê por algum motivo? O mais rápido possível, inicie o estímulo à lactação para que você possa estar preparada para o momento que o bebê puder sugar o seio materno. Se isso for demorar, porque às vezes ele pode nascer prematuro ou prematuro extremo, vá guardando o leite. Lá no banco de leite da instituição que você ganhar o seu bebê e aí você vai guardando, guardando esse leite e quando o seu bebezinho puder receber o seu leite ordenhado, ele vai receber. Às vezes ele recebe até um pouquinho de colostro como fator de proteção de imunidade. Chama colostroterapia. Nas unidades neonatais faz muito isso. Em algumas instituições, se a mãe também estiver internada numa UTI, mas estiver em condições de amamentar, o bebê é levado até ela lá na UTI para que possa ser amamentado. Você já recebeu seu plano de parto? No seu município tem plano de parto? Conta aí para a gente como que foi. Você que já teve seu bebê, conseguiu seguir o plano de parto? Precisou de desviar um pouquinho do caminho, do rumo que você tinha decidido, que você tinha escolhido? Compartilha com a gente a sua experiência e até a próxima!